Salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 1% Melhor Que Ontem Podcast. O episódio de hoje está muito incrível. A gente vai falar sobre um assunto muito atual. Com certeza vai ter muita chave, muito código para a galera, porque a gente vive um tempo de muita distração, muita informação. Como é que a gente vai filtrar isso? Como é que a gente vai ter foco para realizar os nossos objetivos? Porque a gente precisa de foco. Então hoje eu trouxe um cara aqui que é especialista nesse assunto. 01 de CFO, palestrante, youtuber, tem uma grande audiência, professor e ajuda centenas de jovens a ter mais foco, a ter mais disciplina e conseguir realizar os seus objetivos. Eu estou com ele aqui, Matheus Teixeira. Seja muito bem-vindo aqui, mestre. Agora não dá nem para se apresentar mais. No currículo desse não tem nem o que falar. Pô, irmão, prazerzão te receber aqui. Fique à vontade aqui para a gente poder bater um papo muito legal e esclarecer dúvidas, falar profundamente sobre um assunto que é, com certeza, um dos maiores problemas aí da sociedade nos tempos de hoje, né? Sim. Eu acho que o foco é o superpoder do século XXI. Quem consegue ter, não tem concorrência. Exatamente isso. E aí eu quero começar fazendo a primeira pergunta para você, Matheus. O que você acha? Qual é a maior dificuldade hoje para os jovens conseguirem ter foco? Porque essa semana eu até joguei uns spoilerzinhos aí no Instagram do nosso podcast. Alguns índices de jovens que não trabalham e nem estudam. São milhões de jovens que não trabalham e nem estudam. Mais de 36% dos jovens, né? De 24 a 32 anos ali. Ou melhor dizendo, de 18 a 24 anos. que não trabalham nem estudam, não tem nenhuma perspectiva profissional, não tem foco para realizar suas coisas. O que você acha aí que é o maior vilão, o maior ladrão de tempo aí desses jovens? Nenhum problema unifatorial, né? Tudo tem vários fatores, mas o maior, o maior, o maior de todos está aqui. O celular. O maior de todos. Porque a facilidade de você fugir da tua própria vida é muito grande, né? A minha vida está horrível. Eu preciso resolver? Não. Posso pegar o celular, baixar um jogo, ser o pica das galáxias no jogo, né? E resolver, de fato, passar no concurso, passar no vestibular, trabalhar, empreender. Não. Isso fica para depois. E mais vilão ainda, eu acho que é o próprio discurso motivacional que bota na cabeça das pessoas que tudo é fácil. Então eu não preciso fazer o verdadeiro esforço. Eu não preciso fazer aquele trabalho depois do trabalho. eu não preciso botar um empenho genuíno, estudar de verdade para fazer alguma coisa. Basta que eu quero ser militar. Eu sigo uma página de motivação militar, assisto todo dia e fico lá. Não, eu vou ser militar. Passam-se cinco anos de reprova. Eu vou ser empreendedor, eu vou ser milionário. Mas você trabalha? É, o que está acontecendo, né, diante do que você está falando, e eu concordo muito com isso, é distorção da realidade, né? É, muitos jovens, eu acho que isso é, na verdade, talvez, quem está por trás da internet fazendo dinheiro, que não é nada de, não há nada de ilícito. Não. Porém, o comportamento das pessoas, que vai ser um comportamento excessivo, ou seja, o uso excessivo de telefone, vai fazer com que ela não consiga aproveitar o lado bom do telefone. E aí quem está por trás disso, talvez até, talvez não, com certeza, estuda esse comportamento. Observa que, pô, a pessoa tem uma tendência natural a se prender pela facilidade do smartphone. Sim. Você falou de fugir da realidade, fugir de um problema, de passar o tempo, isso aí. Muitas vezes, isso é natural, né? O cérebro, ele resiste a atitudes, trabalho que é difícil, por conta da primitividade cerebral, de guardar energia e reter energia para instintos, né? Então, a gente acaba vendo um trabalho difícil de ser desenvolvido e a gente acaba fugindo dessa realidade. Isso aí. Hoje, muitos jovens, até dos seus alunos meus, você percebe isso, que eles querem fugir da realidade de alguma maneira. Tanto, eu não só percebo isso, né? Tanto isso é, você não precisa perceber, é evidente, se apresenta para você. A coisa vem para a tua cara. É que nem se você estivesse andando na rua, você não quer ver alguma coisa. Eu não quero ver ali a Praia do Flamengo. A Praia do Flamengo vem para a minha frente, eu não tenho como fazer nada. Isso se joga na nossa cara de uma tal forma que o último treinamento para concurseiros que eu fiz foi uma união de todos os treinamentos e agora eu não foco mais, como eu estava te falando antes de a gente começar, eu não foco mais em ensinar ninguém a passar nas PSEX, no CFSB Merge, qualquer coisa que seja. O que eu faço é fazer uma formação intelectual para quem quer ser aprovado. Por quê? Porque as pessoas hoje não têm uma base em casa. Como é que a criança cresce? Com o celular na mão, com o tablet na mão, com a televisão ligada. Então, a pessoa já cresce numa era de dispersão. E quando ela vai entrando, de fato, na vida real, ela descobre que o sistema educacional não serviu de nada para ela. Você passa 12 anos na escola, a maioria das pessoas, né? Passa 12 anos na escola, sai da escola e descobre. Ih, não sei nada. Agora eu tenho que estudar. Mas como é que eu faço esse negócio de estudar? Aí vamos para um curso preparatório, quero passar no Enem. Chega lá no pré-vestibular, qual é o discurso? Ah, senta a bunda na cadeira e estuda. Chega no pré-militar, qual é o discurso? Senta a bunda na cadeira e estuda. Mas o que é estudar, meu Deus? Nossa. Então, é uma realidade tão, como você falou, descolada da realidade. Uma realidade tão descolada da realidade, assim que... Boa. Você não consegue... Você não consegue... Discernir, né? É. Compreender com clareza. Isso aí. O jovem hoje, em geral, tem o famoso ditado, mais perdido que cego em tiroteio. Mas eu acho que está pior do que isso. É do que cego e surdo também. O cara não está nem ouvindo que tem um tiroteio ali no meio dele. Ele nem está percebendo que a vida dele está indo pelo ralo. E vem o jogo online, vem a pornografia, vem o Instagram, para aliviar essa dor existencial da falta de um sentido verdadeiro para a vida. O cara fica ali tomando porrada sem saber que está tomando porrada. Chega aos 30 anos e fala... O que é que eu errei? Em tudo? Em tudo. Cara, o que você está falando aí é de... Nossa. Extrema importância. Porque isso é a... É a explanação do que está acontecendo num mundo onde muitas pessoas estão ignorando esses fatores, né? Que as pessoas, elas fingem que estão encontrando caminhos que, na verdade, estão levando para a morte, né? Exatamente. A morte da sua consciência, a morte da sua percepção. Você vê pessoas feridas emocionalmente, vê pessoas com um propósito vazio, com crises existenciais constantes. É. Porque, infelizmente, o que você falou é muito, assim, é muito fato isso aí, né? Que falta essa base familiar demais. Sim. E aí, com a falta... Mesmo quando tem, em tese, né? A estrutura familiar ali, o que a gente vê? Muitas vezes, uma mãe que passa o dia inteiro no Instagram, um pai que também passa o dia inteiro no Instagram, e as crianças também são criadas pelo celular. Ou que trabalham muito, né? Ou que trabalham muito. E aí, acaba não tendo tempo. Acaba falhando ali na gestão do tempo. Porque, às vezes, mesmo que um pai ou uma mãe trabalhe demais, às vezes é uma mensagem ali na hora do almoço. Às vezes, no final do dia ali, é uma conversa de 10 minutos. Eu acho que o que falta, muitas vezes, é a definição do que é realmente importante. Isso aí. Fazer-se presente nos momentos que importam. E tem tudo a ver com o nosso assunto. Porque foco é fazer o que importa. Isso. É dizer não para as coisas que são irrelevantes, para as coisas triviais, e dizer sim para as coisas que realmente são relevantes. Isso aí. Eu acho que muita gente hoje, vamos dizer assim, me dá uma dica de foco. É uma dica mais básica que a gente pode dar. É dizer sim para as coisas produtivas, para as coisas importantes, e não para as coisas que não têm nada a ver com o seu real objetivo. Foco é dizer não. A gente pode dizer isso, Matheus? Steve Jobs já dizia, né? Foco é dizer não. Foco é dizer não. Mas eu vejo o foco como uma espécie de uma consequência. Por quê? Muitas vezes, a gente procura a dica de foco. Você vai lá no YouTube, eu quero estudar, eu quero empreender, eu quero aprender alguma nova habilidade, eu vou lá no YouTube. Aí eu digito lá, como ter mais foco. Aí vai vir um camarada muito inteligentinho, num cenário muito bonitinho, e fala, ó, pare de usar o celular durante muito tempo por dia, não jogue. Começa a dar um monte de dicas lá. Três dicas para você ter foco. Beleza. Essas dicas vão resolver alguma coisa? Não. Porque você vai ouvir aquilo, é uma verdadeira masturbação intelectual, ou seja, você fica ali, sentindo o prazer de saber aquele negócio, mas você não age. E a dica isolada, ela sempre é muito pior do que se você não soubesse. Se você não soubesse nada, era melhor. Porque a dica isolada te dá a sensação de saber alguma coisa sem você fazer. Eu, durante muito tempo, fui escravo, por exemplo, de desenvolvimento pessoal, no sentido de ficar lendo um monte de livro, pra saber, pra ter essa masturbação intelectual, esse prazer de, eu sei. Tá, mas eu tô aplicando alguma coisa? Não tô. Então hoje, tanto que eu tenho uma escola de desenvolvimento pessoal, na Fraternidade, e na Fraternidade tem um curso que eu falo, confiança, concentração e foco, CCF. A confiança te leva a ter concentração. E a concentração te leva a ter foco. Muita gente usa isso como sinônimo. Mas eu não vejo assim. Eu vejo que a concentração é uma postura mental, primeiro. É mais ou menos o que o Carl Newport fala no Minimalismo Digital, livro recente dele, muito bom. Uma postura mental, uma visão sobre a vida. Eu quero ter uma mente dispersa ou uma mente concentrada? Eu quero ter uma mente múltipla? Ou eu quero ter uma mente que consegue ter um propósito claro pra minha vida? É essa a pergunta que eu tenho que me fazer antes de procurar qualquer dica de foco. Porque a dica não vai adiantar nada. Se não tiver uma vida integrada. Entendeu? Cara, isso é incrível. Porque o que você tá falando tem muito a ver com o que eu falo, com o que eu vivo. E por isso eu trouxe você aqui também. E é justamente esse lugar de decisão. Isso. Eu acho que falta, às vezes, de toda a galera aí, você que tá nos assistindo, você precisa, volto a dizer, parar um pouco, sabe? Fazer uma análise. Isso aí. Cara, o mundo tá seguindo nessa direção. E a multidão nunca foi motivo de exemplo. Eu quero ser igual a essas pessoas. Ter as mesmas tendências. Ficar gastando todo o meu tempo vendo, sei lá, o Big Brother. E aí eu faço um parêntese, né? Um monte de desconhecido torcendo pro desconhecido ganhar. Quando, às vezes, você não ajuda um conhecido a progredir na vida. Parênteses. E aí, o Big Brother é só um exemplo que não é errado ver o Big Brother. Se você gosta de ver ali na sua distração intencional, que a gente vai falar sobre isso. Que é aquele momento que você já fez a sua etapa do dia. Já fez as importâncias e sobrou um tempinho ali pra você parar e relaxar vendo um Big Brother da vida ali. Mas existem pessoas que colocam um grau nível de importância naquilo ali. A ponto de virar o fã-clube do fulano de tal. E muitas vezes, na sua própria vida, não tem o mesmo desprendimento de tempo e energia. E até briga por causa do fã-clube, né? E essa é a crítica, na real. Essa é a crítica. Quando a sua vida, ela deixa de ser tão importante quanto a vida do seu ídolo, por exemplo. E esse podcast, ele tem esse objetivo, pelo menos esse episódio, principalmente, na verdade. De despertar você pra um mundo que você está ignorando por falta de foco. Porque uma mente que não tem foco, ela é dispersa. Quem tem tudo não tem nada. Como até algumas culturas falam assim. Por que a baleia está extinta? Ou melhor, por que a baleia está extinta e o boi não? Aí o cara fala, porque a baleia não tem dono. Quem é de todo mundo é de ninguém. E o boi tem dono. Então, se você não tiver foco com as suas coisas, fatalmente elas vão se dissipar num mar de trivialidade. E é por isso que a gente vê como esses índices que eu soltei. Jovens que não trabalham, não estudam, não têm perspectiva nenhuma de vida. Estão com as suas realidades distorcidas, deturbadas. E acabam vendo na facilidade uma oportunidade ilusória de crescimento. Sim. O que eu estou dizendo com isso? O cara está vendo o TikToker milionário. O cara fala, não, eu vou ser isso aí. Isso. E, beleza, não é problema nenhum em você almejar esse lugar. Quando essa decisão está pautada em alguns princípios. Cara, não, eu tenho talento nisso, eu vejo um mercado nisso, eu vou fazer daquilo. Agora, quando essa decisão... Não é talento. Não é talento. Esse pessoal procura sempre o que é mais fácil. Exato. Quando essa decisão está fundamentada num princípio de facilidade, não. Acho que isso aqui... Esse que é o problema. E a gente vê que esses grandes, né? Por exemplo, no TikTok, no jogo, qualquer jogo que seja aí. O pessoal fala, ah, agora a moda é e-sport, né? Eu sou o jogador de e-sport. Eu falo, beleza, quanto você ganha? Nada. Eu vou ser milionário um dia porque tem um cara que é. Só que esse cara, ele não joga igual a você. Esse cara treina. Esse cara trabalha, de fato, naquilo ali. Esses TikTokers mais famosos, se você observar, eles têm normalmente uma equipe que analisa o algoritmo da rede social. O cara tem um princípio. É estratégico aquilo ali. Isso. Não é assim, ah, eu estou aqui fazendo vídeo de sacanagem, vou ver se vai dar certo. Não é o vou ver se vai dar certo. É o que o Seth Golding fala no marketing, né? A diferença entre o hope marketing, aquele marketing de esperança, e o marketing estratégico, pô, né? Eu sei o que eu estou fazendo. Eu não estou fazendo aqui atirando para tudo quanto é lado e vendo se vai dar certo. Que é o erro que esse pessoal comete. E aí, Matheus, eu vou pegar o que você falou. Você acha que foco é estratégia? Estando dentro de uma vida concentrada, sim. Primeiro você vai organizar a tua vida. Porque o foco, como eu disse, ele vai ser uma consequência. O foco não tem como ele surgir do nada. Ele não vai ser uma dica isolada, não vai ser uma coisa. Eu vou usar uma analogia aqui do que a gente estava falando. Vamos pegar o TikTok. O cara está lá no TikTok e fala, ah, eu vou botar um vídeo aqui que vai viralizar. Por que que eu tomei essa decisão? Porque eu vi uma outra pessoa que postou um vídeo parecido que viralizou. Peraí, peraí. Mas aquela pessoa já viralizou. Quem disse que se você copiar ela vai dar certo? Você sabe o motivo pelo qual ela fez aquilo e não qualquer outra coisa? Não sabe. Então o que acontece? Essa parte da estratégia, ela não é exatamente o foco. Ela é o que permite o foco. É o que eu chamo de concentração. Ela é o que está acima. Muito mais do que você está falando. Por quê? Para a galera entender. Cara, é porque a gente fica tratando o foco como uma ferramenta. Algo disponível e restrito apenas para algumas pessoas que já têm um nível de resultado. Quando na realidade, foco é uma consequência de quem decide viver uma vida épica. Fala, cara, eu vou construir uma vida épica. A partir de hoje, chega. Quando você começa a dar o basta nas trivialidades da sua vida, fala, cara, eu não vou parar, aceitar mais acordar e ficar uma hora aqui no sofá no telefone. Eu não quero mais isso para mim, sabe? E é óbvio que eu não estou dizendo que, pô, eu vou decidir isso hoje, amanhã, vai ser top. Não. É um compromisso diário que você assume. É um porcento melhor que ontem todo dia. Exatamente. Você vai cair. Você vai tomar porrada de você mesmo. É que nem tem muita gente que hoje sofre com vício em pornografia. O que acontece com esses caras? O cara acha, ah, eu vou tomar a decisão de, vou participar do NoFap November. O pessoal entra nessas porras. Eu vou participar do NoFap, pronto, vou resolver um problema. Não, não é assim, filho. Você talvez consiga ficar novembro inteiro, dia primeiro de dezembro, você vai fazer aquilo de novo. Por quê? Porque aquilo é um detalhe isolado da tua vida. Se a tua vida não tiver um sentido maior, eu decido qual é a vida que eu quero viver. Eu decido. Se eu não decido qual é a vida que eu quero viver, eu sempre vou ser que nem a biruta do aeroporto, né? Que é aquele saquinho de pano que fica virando conforme o vento vai. Nossa. Então, pô, tô sentindo vontade de jogar, vou jogar. Tô sentindo vontade de dormir, até mais tarde vou dormir. Tô sentindo vontade de ver série, vou ver. Mas eu nunca controlo essas vontades. Eu sou escravo, portanto. Nossa. O pessoal não pega isso. E aí tem uma frase do Mark Twink que fala, né? É impossível fazer um hábito ser desconstruído sendo atirado pela janela. Isso. É preciso fazê-lo descer as escadas degrau por degrau. Exatamente. É justamente o que você tá falando, essa desconstrução diária. Isso. Porque você construiu esse hábito da pornografia, você construiu esse hábito da dispersão. O seu corpo, o seu organismo, ele já tá acostumado a acordar e se distrair. Exatamente. E vão ser anos até o cara conseguir, assim, olhar e falar, é, eu sou outra pessoa. Vão ser anos. Porque por mais que você vá fazendo uma transição, você vai tomar porrada nessa transição. Muita porrada, você vai querer desistir, você vai querer voltar a ser quem você era. Mas o bonito é que um dia você chega lá e você fala, quer saber? Eu vou fazer tudo que eu fazia antes. Eu vou jogar o joguinho que eu jogava, eu vou abrir o site pornográfico. E você, quando chega ali, você fala, não tô com vontade de fazer isso, não. Você abre o joguinho e fala, eu acho que ele não tem tanta graça quanto tinha antes, né? Cara, isso é irado. Porque quando você desperta pra atenção, a atenção, ela vai revelar o vazio da distração. Isso aí. Porque a distração e a ocupação, elas são similares. Sim. Como? O resultado delas vai produzir algo. Só que um vai produzir vazio e o outro vai produzir resultado. Isso. Então, a distração, quando ela não é intencional, ou seja, ela é oposta do foco, quando você devia fazer algo, sei lá, estudar. Aí você fala, caraca, mas essa matéria eu odeio. Aí você senta, deixa eu ver um negócio aqui. É só o gatilho que você precisava. Acabou. É aí que acaba o estudo. É aí que acaba o foco. É aí que acaba a capacidade. Tá na academia malhando. Ah, só vou olhar o Instagram rapidinho. Acabou a tua série. Acabou. Você não vai mais treinar a partir daquele momento. Você já entrou num estado de dispersão, você vai começar a fazer as coisas meio que no piloto automático a partir de então. Cara, e essa semana o Joel J postou uma parada que eu achei incrível. Tem tudo a ver o que a gente tá falando. Ele fala assim, você quer ler o livro? Tem o livro próximo de você. Sim. Você quer deixar de beber refrigerante? Tem o refrigerante longe de você. Ou seja, aproxime-se daquilo que te fortalece. Isso. E isso é muito legal pra você que quer ter foco. Quer estudar? Você não pode estar numa sala, um monte de gente gritando. Quer ler um livro? Você não pode estar num lugar onde todo mundo tá ali atrapalhando. Você precisa ir pra um lugar. Principalmente no início, Matheus. Sim. É importante a gente falar sobre isso porque às vezes a pessoa também quer desenhar um modelo de desenvolver o foco mediante o modelo que eu, Alvinho e que o Matheus desenvolveram. Não. Cada um tem a própria história. Você precisa desenvolver o seu modelo. Isso. O modelo com o qual você rende. E aí até um parêntese pra falar sobre estudo. A galera, pô, como eu tenho mais foco no estudo, cara? Você precisa desenvolver o seu modelo. Isso. E o seu modelo você vai ter que testar. Isso foi uma coisa até que o Matheus do Bigode falou no último episódio que vai sair, né? Que já saiu na última semana. Ele falou, cara, você precisa testar novas profissões. E a mesma coisa eu falo pra foco. É. Testar ambientes, testar técnicas, testar coisas que vão fazer você ter mais foco. Porque, cara, isso é muito, isso é um assunto muito importante pra gente aqui, Matheus. A galera precisa entender isso. Isso aí. A sua mente, a sua cabine de comando. Isso aí. E ela é dividida ali. É o cérebro emocional, o sistema límbico emocional, o sistema racional. E tem o sistema reptiliano, que é o sistema primitivo. Quando você começa a se enxergar, enxergar quem você é, de que maneira o seu cérebro ele é feito, quais são as suas tendências, suas fraquezas, fica mais fácil de você se vencer. E a gente pode ir mais além. A gente pode sair só da questão física e lembrar do fato que o ser humano possui uma alma. Então, o que que acontece? O cérebro, ele é a cabine de comando da alma, mas ele é como se fosse o volante do carro. Se a tua alma tá completamente bagunçada, cheia de paixões desordenadas, concupiscências, você tá completamente perdido acerca do que você quer, de fato, da vida, ou melhor, do que a vida significa, né? Não é sobre o que eu quero, é sobre o que ela significa. É sobre pra que que eu tô aqui. Você é como motorista bêbado. O carro pode ser excelente, mas você vai fazer besteira. Ou tu pode tá numa estrada esburacada. Ou vai tá numa estrada esburacada. E aí, pior ainda, você pode ser um motorista bêbado num carro ruim numa estrada esburacada, hein? Ferrou. O que que a gente quer dizer com isso? Pra vocês entenderem, né? A gente, como professor, tem muito essa preocupação. Tem que aprofundar e voltar, aprofundar e voltar. Muitas vezes, você tá sofrendo alguns ataques na sua alma, problemas emocionais. Muitos jovens falam assim, cara, tá difícil pra mim. E é um cara disciplinado. Muitas vezes, é um cara que tem até um nível de foco. Mas, às vezes, é uma separação dos pais, como aconteceu comigo. Isso. Cara, uma das coisas que me fez sair muito dos trilhos na época, foi quando meus pais se separaram. Eu tinha ideia do pai, super-herói, como qualquer menino aí. Isso aí. Pô, trabalhador, correria, meu pai sempre foi. E, num determinado momento da vida, no distanciamento que ele teve com Deus, foi uma das coisas que aconteceu. E, longe de Deus, você fica muito vulnerável à sua carnalidade, a perder seus princípios. E ele se envolveu com uma mulher 20 anos mais nova que a minha mãe. Isso aí. E esse divórcio, cara, bagunçou toda a minha cabeça. E eu era um moleque trabalhador, tava correndo atrás, não era o nerd, o CDF, o cara estudioso por conta de histórico cultural, educacional, né? Isso depende muito das circunstâncias em que você nasce no fim do mundo. Exato. Isso tem uma certa influência. E aí, pra completar, aconteceu esse divórcio. Cara, minha cabeça virou de uma forma que eu, até meus princípios, eu tava corrompendo. É porque você tinha aquela figura heróica do seu pai. Se você vir essa figura heróica deixando de ser heróica do dia pra noite, você começa a questionar. Ué, mas será que o que eu tô vivendo é verdade? Isso aí. E aí, a sua alma, eu queria fechar com isso que você falou, esse tema, esse top. A sua alma se agita nesse momento, que é onde as suas emoções vão ficar embaralhadas. Sim. E isso vai comprometer o que você falou, a sua razão. Exatamente. Quando a gente fala, não, foca a decisão e tudo mais, a gente tá tocando na sua razão, mas a gente entende que você é uma pessoa triuna. Você é um corpo que tem uma alma que possui um espírito. A gente entende isso aí. E por isso que a gente tá falando justamente desse assunto. Quando você enxerga que você não é um ser simples, você é um ser complexo, quando você entende a sua complexidade, o complexo vai se tornar mais acessível, mais fácil pra você. Como é que eu entendo uma coisa complexa? Quando eu entendo os princípios. E aí, como é que eu destravo alguma coisa difícil? Com treino. Isso. Então, na sua vida, existem coisas difíceis que você vai vencer com treino, mas existem coisas complexas que você precisa investigar. Complexidade requer investigação. Isso. Ou seja, entender aquilo que tá por trás. Os princípios. Você tem que ter a razão, né? A intelectualidade atuando, obviamente, mas junto da intelectualidade é necessário um certo grau de adestramento animal, às vezes, até. Ele não é suficiente, mas você tem que ser radical com você mesmo. Isso. Em certos momentos, pra você chegar a compreender essas coisas. Porque tem gente, por exemplo, que fala, ah, como é que eu vou saber que eu tenho uma alma? Eu tenho, não tenho? Como é que eu faço? Ué, basta você ver. Você não consegue observar seus pensamentos. Portanto, não adianta você brigar com eles. Eles são parte do plano inferior, do corpo. Pensamento vem do corpo. O cérebro é parte do corpo. Aí o cara quer ficar brigando com o pensamento. Não, você não pode brigar com o pensamento. Você tem que estar acima deles. É uma dimensão metafísica. Eu já tô adorando esse podcast, mas me amarra em falar com o Matheus. Cara, esse moleque é fora de série. E aí, olha o que você tá falando. Olha uma coisa que eu pensei aqui agora. Uma vez me perguntaram, Alvin, como eu vou vencer a ansiedade? Fala, cara, ansiedade, excesso de futuro. Você tá muito preocupado com aquilo que tá por vir, tá incerto, né? Aí eu sempre falo aquela frase do Kong Fu Panda, né? Que fala assim, o passado é história, o futuro é um mistério. O presente é uma dádiva, né? Sim. O agora é uma dádiva. É por isso que se chama presente. E aí, como é que você vai vencer a ansiedade? Essa incerteza do futuro? Você precisa colocar a sua mente pra fazer aquilo que está à sua mão. Isso. Cara, eu tô muito ansioso. Na maioria das vezes que você tá ansioso, você tá parado num sofá. Ou você tá num elevador. Você tá ocioso. Na maioria das vezes que você tá ansioso, é no momento que você tá ocioso. E aí que começam todas as desgraças morais. Cabeça vazia, oficina do diabo. Sempre. Então, o que eu recomendo? Cara, tá muito ansioso. E óbvio que a gente não tá aqui atacando, exemplo, as doenças que as pessoas têm, que hoje são diagnosticadas, como posso dizer, os distúrbios comportamentais, distúrbios mentais, enfim, que são tratadas e controladas com especialistas. Faça sua consulta, vá no especialista, a medicina existe, pode te ajudar. A gente tá falando de casos que começam, na maioria dos casos, começam com aquela ansiedadezinha, aquela palpitação daquele jovem que olha a vida perfeita do fulano na internet e quer ter aquilo e olha a sua realidade e não tem nada a ver com aquilo. E começa a ansiar aquelas coisas. Ou do adulto, pai de dois filhos que mora de aluguel, precisa pagar as contas, tá ali, cara, como é que eu vou fazer e as dívidas estão consumindo. Então assim, dentro de um cenário de diversas possibilidades de ansiedade, eu tô falando pra você, quando você estiver muito ansioso e essa ansiedade estiver te dominando, faz aquilo que tá à tua mão, mano. E os casos mais graves, eles vão ser, se você corta a raiz da coisa, obviamente a coisa não pode se desenvolver, né? Você vai lá e corta a raiz de uma árvore, ela vai morrer. É isso aí. Então, é óbvio, você precisa de suporte, você precisa de ajuda, precisa, mas você precisa tomar controle da tua vida, tá? Isso. O básico que funciona. O básico, feijão com arroz. O que eu tô falando? Bota um tênis, vai correr. Eu duvido, cara. Você botar um tênis e correr, você vai continuar sentindo essa palpitação, essa ansiedade. Liga pra um amigo de confiança e fala, cara, pô, eu tô passando por isso. O cara vai te dar uma palavra, já vai te dar um ânimo. Pô, sei lá, bota uma música que você gosta, que te dá uma energia. Pega um livro. Pô, um livro, sei lá, que te dá um gás, uma bíblia que seja, que tem uma mensagem positiva. Isso aí. Com certeza, isso vai mudar. Por quê, galera? Eu sempre falo isso, Matheus. Ansiedade tá acontecendo o quê? De dentro pra fora. Ou seja, tá acontecendo um problema dentro que tá te afetando lá de fora. Isso aí. Como você vai mudar? Como é que ganha do pensamento com o pensamento? Não dá, mano. Você tem que ganhar do pensamento com atitude. O que eu tô dizendo? Tô dizendo pra você mexer a tua carcaça e começar a gerar o neurohormônio que vai combater lá dentro. Isso aí. É você mover aqui fora. É você na vontade, nesse caso. Você não é mais refém de uma coisa que aconteceu. Agora sou eu. Eu, o eu profundo, né? Que as pessoas não param pra pensar também. Você tem o eu profundo, o eu observador, que é essa alma. Essa dimensão metafísica que você consegue observar a si mesmo. Essa dimensão também pode atuar em você. É isso. Você não vai discutir com o seu pensamento. Tocou o alarme 5 horas da manhã pra eu acordar. Não quero acordar. Se eu começar a discutir, eu vou voltar a dormir. Eu vou levantar. Matheus, até porque eu acho que até a razão entra aí. Porque a razão vai falar, cara... A razão vai te convencer do contrário. Instinto de proteção. Cara, aqui tá quentinho. Lá fora tá frio. O teu instinto físico já vai te dar o alerta. Cara, aqui tá quente. É aqui que eu quero ficar. Isso aí. Já começa por aí. Você tem a razão contra você, o corpo contra você. Então a única coisa que pode te ajudar agora é a tua alma. É a vontade exercida de cima. De fora da dimensão física. A dimensão física tá contra. São José Maria dizia que o corpo, você tem que tratá-lo mais ou menos como um inimigo capturado. Um inimigo de guerra. Você vai tratá-lo com cortesia. Você vai tratá-lo bem. Mas se você tratar bem demais, ele te trai. Caraca, isso é top, hein? E não é verdade? Se você parar pra pensar... Pô, demais. Vamos lá. Você vai tratar bem demais. Acabei de malhar. Quer saber? Eu vou tomar um açaí. Aí eu vou lá. Tomo um açaí. Caraca, isso é top. Nunca tinha ouvido isso. Tomo uma Coca-Cola depois. Pronto, já invalidei meu treino. Acabou meu treino. Então eu vou tratar com cortesia meu corpo. Eu não vou punir o meu corpo de forma louca. Sim. Eu vou tratar o meu corpo com consciência. Manter o meu corpo saudável. Mas eu não vou fazer o que o meu corpo quer o tempo inteiro. Isso é top. O corpo tem vontade, né? São Paulo o apóstolo dizia isso o tempo inteiro. Faço o mal que não quero e o bem que eu quero. É isso. Por quê? Porque o corpo tem vontade. A carne é tocada pelo pecado original. Você tem vontade de próprio. E é exatamente isso que é a desconcentração, que é a dispersão. São esses diversos elementos que estão ali te chamando. Se você não exerce a vontade, o que acontece? Você vira um fragmento. Você não tem uma personalidade. E é por isso que uma vida sem propósito, ela é uma vida vulnerável. É vulnerável o tempo inteiro. Porque você não sabe o motivo pelo qual você acorda. Será que faz sentido eu acordar? Por isso também que não adianta procurar dica de foco, né? Como a gente estava falando. Porque o cara aqui não tem nada disso. Ele não tem um porquê. Não tem um pra quê. Não tem um pra quê. Não tem um porquê. Não tem nada. Ele vai procurar dica de foco. Mas por que você não vai usar o Instagram? Se usar o Instagram é muito mais prazeroso do que ir estudar. Por que eu vou estudar para passar nessa prova? Pois é. Por que eu vou ficar aturando esse chefe aqui? Pois é. Você não tem um porquê profundo. E aí, Matheus, às vezes está numa empresa que está aprendendo. Não está ganhando tão bem. Mas está aprendendo. Algo relacionado ao sonho. Mas a falta desse porquê faz o cara desvalorizar, desqualificar aquilo que ela está recebendo, que é muito maior do que o dinheiro. E cria a soberba. Por quê? Porque é necessário você ter certa humildade para ouvir algumas coisas que você não quer ouvir. Para tomar na cabeça quando você não quer tomar. Mas saber que aquilo te ajuda a ter mais autodomínio. É alguma coisa que as pessoas hoje não buscam. Novamente retornamos ao ponto inicial. A facilidade. Se eu busco só o que eu faço, eu nunca vou aprender a lidar comigo mesmo. Eu nunca vou aprender aonde que eu me saboto. E assim, vou fazer o que dá vontade de fazer na hora que dá vontade de fazer. Então, a sabotagem ela é certa. Quando tudo estiver começando a dar certo, eu vou lá e vou fazer alguma coisa. É o clássico caso do cara que está estudando para o concurso há dois anos. Mas nunca fez a prova. Por quê? Porque no dia da prova, o cachorro morreu. Eu tive uma caganeira. Essa é clássica. Parece sacanagem, mas não é. Diversas vezes eu já ouvi. Eu conheci um cara mesmo. Era um amigo meu. Depois aconteceu algumas coisas. Ele passou três anos dizendo que ia fazer a prova da SpaceX. E ele nunca fazia. Num ano, foi porque ele disse que a avó dele morreu. Não sei se morreu mesmo. Se morreu, que Deus a tenha. No outro ano, foi porque ele disse que estava muito nervoso. Se é motivo para não fazer a prova, tudo bem. Aí no terceiro ano, ele falou que não ia fazer porque agora ele não queria mais. Ué, mas se ele não queria mais, por que ele estudou até a véspera? Entende? Ele estudou até a véspera e no dia da prova falou, não, agora eu não quero mais. Mas no fundo, quem é que estava sendo o pior inimigo dele? Ele mesmo. E sabe o que é legal, Matheus? Para a gente desmistificar. Cara, a vida focada não é uma vida robótica. Não é uma vida monótona. A vida focada é uma vida disciplinada. É uma vida com propósito. É uma vida de uma pessoa que sabe onde quer chegar. E ela entende que, geneticamente falando, você vai ter pouca energia. O que eu quero dizer com isso? Cara, até o pastor estava falando essa semana no culto. O cara já parou para pensar se vai viver, sei lá, 80 anos. Mais de 80, você já está fazendo hora extra. Ah, não, mas o japonês vive 100 anos. Mas tu come igual japonês, tu treina igual japonês. Tu não é japonês, meu irmão. Bora no Rio de Janeiro. Pega, acorda. Tu come um monte de ave com aqueles agrotáxicos, será? Com um monte de aditivo. E a gente está falando de morte natural. Você pode sofrer um acidente de trânsito. Você pode tomar um tiro na cabeça. Pode acontecer um monte de coisa. Qualquer momento. E aí, Matheus, a falta da clareza, da própria genética, faz o cara desperdiçar o tempo dele. Que é o ativo mais importante, cara. Você que está me assistindo e assistindo a gente aqui. Entenda. O tempo é o seu maior ativo. Não existe nenhum valor maior do que o tempo. O dinheiro é só uma moeda de troca. Se você desenvolver o seu talento com foco de disciplina, se tornar bom em alguma coisa, você pode vender o seu talento, o seu tempo, por dinheiro. Trocar, na verdade, o seu tempo por dinheiro. E dependendo do quanto valor você agrega, o seu preço pode ser maior. Quando você entende isso, você para de viver escravo do dinheiro. Viver naquela roda dos ratos, né? Como o pai rico, pai pobre, o livro fala. Então, é importante você sair dessa roda dos ratos, desse ciclo de dispersão de pessoas que estão perdendo o seu tempo, perdendo o seu recurso, perdendo os seus ativos, que é o seu tempo, perdendo a sua energia, com um monte de trivialidade. Nunca se viveu um tempo de tanta trivialidade. E essa clássica objeção, quando eu ouço, né? Falando, ah, mas a disciplina vai me transformar num robô. Eu só consigo rir. Parece a coisa de criança, criancinha falando. Criancinha que não entende nada disso. Que você não pode nem dizer que ela é burra. Ela é ignorante, coitada. Ela não sabe o que está falando. Ah, a disciplina vai te transformar num robô. Então, a tua vida deve ser muito interessante, né? Você acorda, vai para o Instagram. Aí, depois, você vai jogar o mesmo jogo que você jogou ontem. Aí, você vai ver os mesmos programas de televisão. Você vai ver o mesmo site pornográfico. Você vai dormir com a consciência pesada mais uma vez. Putz, que vida legal, né? Que vida top, para não dizer outra coisa. E a falta de foco vai corrompendo até a consciência. Sim. Que ela vai achando que esse é o caminho. Não, a pessoa passa a buscar ativamente anular a consciência. O que que explica a quantidade enorme de pessoas viciadas em drogas hoje? Uma busca pela anulação da consciência. Drogas, alcoolismo, qualquer tipo de coisa que possa manipular a sua consciência de alguma forma. Eu não vejo um motivo para alguém pegar e dizer para mim que beber, eu bebo. Agora, pegar e beber para ficar bêbado é porque você quer anular a sua consciência. Por qual motivo você está fugindo de você mesmo? Por qual motivo? A pessoa nunca vai querer responder essa pergunta. Na verdade, é o que você está falando. As pessoas, elas vão querer maquiar a realidade delas com a distração. E muitas vezes, e aí volta o ponto inicial, o foco é muito mais além do que simplesmente concentrar toda a sua energia e toda a sua atenção em prol de um único objetivo. Que é o conceito de foco. É o que está por trás. É o que está por trás. Você tem que ter essa estrutura por trás. Senão, não vai adiantar. Você pega uma pessoa dessas aí que vive só pelo prazer. A pessoa que é basicamente o cachorro no cio. Ela vai para onde tem festa, onde está dando cheirinho ali, ela está indo atrás. Beleza. Aí essa pessoa fala, eu quero empreender. Eu sou um empreendedor de sucesso agora. Eu quero ficar milionário. Qual vai ser o motivo dessa pessoa? Em geral, vai ser porque ela viu um vídeo motivacional no Instagram de um cara andando numa Ferrari, numa Lamborghini, num negócio desse assim. Você acha que esse motivo sustenta o esforço de alguém por algum tempo? Agora, você compara esse motivo com o esforço sustentado de um trabalhador de Uber, que todo dia, antes de sair de casa, olha nos olhos do filho e vê que o filho precisa do apoio dele. Aquele trabalhador de Uber tem muito mais chance de ficar milionário do que o outro que está vendo o vídeo motivacional. Porque, pelo menos, ele não é um cachorro no cio. Pelo menos, ele não está indo atrás do cheiro de alguma coisa interessante. Ele tem um porquê, um porquê, hein? Ele talvez só não tenha a direção correta. Ele talvez só não saiba o motivo pelo qual ele deveria estar agindo. Ou ele talvez não tenha a clareza do que a gente está falando aqui, né? Dos meios, o domínio da técnica, como chegar lá, como fazer aquilo. Mas esse pessoalzinho, que está mais preocupado em achar que a vida é um grande morango, né? Como um amigo meu fala, a vida não é um morango. O pessoal que acha que a vida é um grande morango, está fadado a ficar num ciclo repetitivo, que é pior do que a corrida dos ratos, sabe? Porque a corrida dos ratos, pelo menos, o cara está trabalhando ali, tem uma vida digna. Sim. Pode não ser boa. Mas esse pessoal é o contrário. Vive naquele looping ilusório, né? Exatamente. Se chega a ter algum resultado, se chega a passar num concurso, a passar num vestibular, a passar numa coisa, primeiro, não vai ser o que queria. Segundo, não vai ter o gosto que achava que teria. Porque quando você vai passar, se você não tem uma vida integrada em primeiro lugar, se você não tem um sentido claro pra tua vida em primeiro lugar, aquele negócio ali vai ser mais uma grande decepção. Porque em tudo você idealiza. É isso. Em tudo você acha que... Você vai começar a namorar, você vai achar que a menina vai ser o centro da tua vida, que ela vai resolver os teus problemas. Você começa a namorar, você descobre que ela peida, que ela fica descabelada, que ela acorda com a cara meio amassada. Ih, agora não é mais o que eu queria. Estou decepcionado. Tenho que terminar meu namoro. Ah, eu quero empreender. Abro... Por um motivo, por sorte, conseguiu lá ter sucesso. Descobre que o dinheiro não vai comprar as coisas que ele precisava. Isso. Aí fica nessa eterna busca, termina, sei lá, rodando o mundo, procurando o sentido da vida. O sentido tá bem debaixo do seu nariz, meu filho. Basta você começar a prestar atenção na estrutura da vida que você tem que construir. Cara, o que você falou, eu até lembrei de uma história que tem tudo a ver, né? A falta de foco vai levar à inconsciência. É. A consciência vai levar à dispersão, à distração. E a distração vai fazer você tomar decisões erradas. Isso aí. Esse é o esquema. E vão levar a mais inconsciência, a mais dispersão, a mais tudo. E o motivo da gente trazer esse tema aqui, de eu trazer o Matheus, que tem muito a falar sobre esse assunto, é justamente te trazer de volta à consciência, que é um exercício diário. Isso. Porque existem várias pesquisas, tá, americanas, que vão constatar o que eu tô falando, que mais, ou melhor, quase a metade do tempo, que é um pouco menos da metade, a gente tá se distraindo, naturalmente. Já foi desenvolvido alguns estudos que o ser humano, ele não consegue ter mais de três minutos sem ser interrompido. Então você sofre interrupção. No fluxo do pensamento. Não só de fluxo de pensamento, pessoas. Ah, do ambiente. Mátida, você é interrompido o tempo inteiro. Outro agravante, você, a sua mente, ela tá processando centenas de milhares de informações sensoriais. Ou seja, a gente tá conversando, o meu cérebro, ele tá entendendo a temperatura do ar-condicionado, as cores da parede, do cenário. E eu tentando entender qual vai ser a próxima pergunta, eu já tentando fazer a outra pergunta. Entende o quanto de demanda você já tem. E se você não fizer um filtro disso, ou seja, sem interesse seletivo, como o William James diz, a experiência é o caos absoluto? Com certeza. Porque, diante de tudo isso que eu falei, se você não tiver seletividade, não fizeram as escolhas certas, não separaram o que é importante pra você, você vai viver uma vida de inconsciência, uma vida de escolhas erradas. E toda vez, como o Matheus falou, vai chegar, você vai percorrer, vai botar o seu carro na estrada errada da vida, aí quando vai percorrer toda essa caminhada, você vai olhar pra trás e vai falar, meu Deus, como é que eu conserto isso? Não conserto. Já perdeu tempo? Não conserto. Muita gente não conserta. Já foi. E aí está a tristeza, onde as pessoas vão olhar pra trás... Até porque muitas vezes o cara olha aí pra isso na cama do hospital. Exato. E aí, como é que você conserta, sei lá, faltando dois dias pra você morrer? Não conserta. E aí tem a ver com o que eu falei da árvore genética, vamos dizer assim. Quando você entende que a sua vida é limitada e a sua energia é limitada, o período que você vai focar pra construir algo relevante, ele é irrisório diante daquilo que você vai colher de frutos. Sim. Isso é uma das coisas que eu queria focar aqui, pra você entender. Você não vai viver uma pessoa focada até os 80 anos. Um período que você parar pra focar, você vai construir sei lá quantos anos. Vou te dar um exemplo. Dois anos da minha vida que eu falei, cara, chega. Chega de... Na minha época eu não era casado, não namorava. Chega de mulherzinha, chega de bobeirinha, chega de festa, balada, baile, pega, dá granito, chega de trivialidade. Eu vou parar, mano. E um monte de gente falou, Matheus, na época, cara, você tá maluco. Aí, vai ter evento tal, final de semana, chopado aqui na casa do fulano. Cara, eu comecei a dizer não pra um monte de coisa. E fui estachado de otário por um monte de gente. Que no período onde eu foquei, de um ano e meio, mais ou menos, dois anos, foi pouco menos de dois anos, eu destravei 30 anos da minha vida. Isso aí. E essas pessoas que lá atrás me chamavam disso, disso, daquilo, são as que mandam mensagem hoje. Eu tô falando com a maior humildade do mundo, pra te mostrar o filme que eu já vi, que eu não quero que você passe. E as pessoas que não construíram nada no tempo que eu construí, e aí, cara, me dá uma dica aí, quero fazer essa próxima prova. Já no limite da idade, 30, 30 e poucos anos, outros que já passaram da idade vão ter que entrar com a comunidade de segurança e nem sabem se vai dar certo ou não. Porque perder um monte de tempo, uma vida sem foco, é uma vida de remorso, cara. Você vai se lamentar por um monte de oportunidade que você perdeu e por um monte de coisa que você deixou de construir. Infelizmente, isso vai acontecer. É verdade. Por quê? Porque você se acostumou a perder oportunidade. Você se acostumou a viver sem foco. Você se acostumou a pegar a multidão e colocar como exemplo. Não, mas aqui na área, eu trabalho pelo menos de carteira assinada. Mas, cara, você vai aceitar isso. Você tem um talento incrível pra ser desenvolvido, uma vida incrível pra construir. Se você focar em uma área e se desenvolver, você pode se tornar muito bom quanto o cara que você mais admira, sabe? E aí você fica nessa bolha da mediocridade, nessa zona da mediocridade. Fazendo o que os outros querem que você faça. Falando o que eles querem ouvir de você. Sempre fazendo uma vida pros outros. Você pode ver que o medíocre tá sempre junto de alguém. É. A mediocridade... Que nem a comédia abelha, né? Fica um consumindo o outro ali, fica um trabalhando pro outro. Eu costumo falar assim, de forma bem escrachada, mas ajuda a entender. É o ciclo de limpação de merda. Né? Por quê? Um vai limpando a merda da bunda do outro, mas alguém vai ficar com a bunda suja no final. Provavelmente esse alguém vai ser você. É bem provável. É bem provável. Mas ninguém parava a pensar nisso. Pô, e se ninguém limpar a minha bunda? Como é que vai ser? Caraca. Que eu vou limpar a bunda dele. Eu vou fazer o negócio que ele quer. Ah, o meu amigo quer ir, não sei o quê, quer ir lá pra balada. Eu tenho que ir junto com ele, porque ele não vai sozinho. Tá, beleza. E o teu amigo vai fazer a prova por você depois? Quando você estiver sem dinheiro, com dívida, o teu amigo vai te emprestar dinheiro pra você pagar as suas dívidas? Ou ele vai falar, não, eu não tenho também? Nossa. Mas ninguém para pra pensar nisso. É muito mais importante eu ter a aprovação do grupo? É muito mais importante os outros acharem que eu sou isso, que eu sou aquilo? Só que um dia, vem o maravilhoso banquete das consequências. Cara, e pra mim, um dos maiores prejuízos de uma vida sem foco é de fato você perder a sua capacidade de percepção. Isso. Eu acho que uma das maiores capacidades que Deus já nos deu é essa percepção. É você entender o que é oportunidade, ou seja, a porta de emprego, que vai ser oportuna pra mim, ou seja, vai me ensinar algo, ou vai me dar um nível de recurso, ou ali eu vou desenvolver merecimento. Eu ter essa percepção. Visão curto, médio e longo prazo. Pra mim, a falta de foco é uma das principais coisas terríveis que acontece é a falta dessa percepção. E discernir naquilo que é uma oportunidade que vai me roubar do meu real objetivo, que vai me fazer entulhar os meus sonhos, que vai me fazer perder tempo, dinheiro, energia. Exemplo clássico de um amigo que fala cara, eu quero muito fazer concurso e não sei o que lá, mas a minha moto já tá financiada. Eu trabalho no mototáxi fazendo entrega. Parêntese, não é indigno. Pelo contrário, é profissão digna. Eu tô dizendo que você, por falta de foco, perdeu percepção. Por falta de percepção, não entendeu por onde você tava dirigindo a sua vida. E por consequência, você tá tendo frutos aquém daquilo que você poderia ter. E nunca trava esse ciclo, né? Porque, por exemplo, agora ele tá devendo a moto. Beleza, de fato ele tem que pagar. E aí ele vai comprar o sofá. Exatamente. Aí depois ele vai comprar um iPhone. Aí depois ele vai ter o compromisso de ir na balada junto com um amigo dele. Já era, o balde. Tem que ter o balde. Aí tem que ter o balde. Foto no Instagram. Vai 180 na porra do balde lá de Heineken. Pronto. Acabou. O cara já vai... Ele vai jogando toda a vida dele fora e ele não percebe o que ele tá fazendo. E vai vivendo de status. Vai vivendo de status sempre. E sem querer te cortar, te cortando. E qual é o perigo disso, Matheus? Voltando na genética. Você não vai ter muita energia pra sustentar essa vida. Não tem como. Você vai chegar nos 40, você não vai aguentar subir mais naquela moto. Não. 40, 50. Mas isso o cara não pensa. Ele acha que vai ter 20 pra sempre. Sabe qual é? O cara não pensa não. O cara focado, ele entende que o deserto intencional, ele é passageiro. Mas o oásis é perene. Sim. Agora, o cara que não tem foco, ele vive se banhando no oásis do prazer momentâneo. Sim. Aliviando aquelas sensações que não. Tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. E ele vai evitando o deserto intencional. O que é o deserto intencional? O que eu tô falando, Alvin? Desmistifica pra mim. Eu tô falando que você vai dificultar a sua própria vida. Como Matheus falou, você vai cortejar o seu corpo, mas você vai também discipliná-lo. Eu tô falando pra você se disciplinar. Eu tô falando pra você focar, mano. Intencionalmente. Falar, cara, eu vou parar um ano, dois anos da minha vida e vou construir os 30 anos, cara. É isso. Eu tô falando pra você viver dessa maneira. É uma vida intencional. Intencionalidade é uma palavra que eu gosto muito. Que é razão e intenção. Você fala, cara, eu tô fazendo isso por conta disso. Que vai me trazer isso. Não importa se estão falando aquilo. Porque o que eu quero mesmo é isso aqui, cara. E é uma postura, né? Óbvio que vale tanto pro homem quanto pra mulher, né? Mas isso é uma postura que me remete muito à falta dos valores masculinos que existem hoje. A falta do homem querer ser um pai de família, querer ser um marido. Por quê? Isso tá lá no livro de Josué. Já no finalzinho do livro. O Josué vira pro povo de Israel e fala, ó, vocês façam o que vocês quiserem. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele assume aquela postura de decisão de construir uma vida pra ele e pra aqueles que ele ama. Cada um vai viver do jeito que quiser. Eu não encho o saco de ninguém. Eu não tento converter ninguém. Mas eu digo sempre o seguinte. A forma que eu vivo é essa. Eu vou até mais longe, né? Você falou, ah, o deserto intencional de dois anos pra construir trinta. Eu prefiro viver o deserto intencional de oitenta pra construir a vida eterna. Ótimo. Vale mais. Entendeu? Vale muito mais. Porque a gente precisa ter uma visão muito clara. Uma vida sem sentido, ela vai cobrar um preço muito grande. Esse preço muito grande você já vai sentir aqui. Mas você vai sentir muito mais depois da morte. É. Muito mais. Então, o que é o sentido da vida? É uma palavra que eu tô usando aqui várias vezes sem definir. O sentido da vida é aquele ponto aglutinador, aquela coisa que vai fazer você ter o brilho no olho. E esse sentido da vida pode ser passageiro. Como, por exemplo, vou trabalhar dois anos, juntar dinheiro, abrir meu próprio negócio, e ver se eu fico rico. Se eu ficar rico, pronto. Garantir minha vida toda, tá? Beleza. Você garantiu o dinheiro pro resto da sua vida. É assim que o pessoal pensa. A gente sabe que não é assim, né? A gente que empreende, a gente sabe que não é assim. Mas o pessoal pensa assim, né? Vou juntar um dinheiro em abrir uma loja, abrir um negócio, vou ganhar dinheiro. Tá bom. Aquele dinheiro ali, ele vai preencher a tua vida? Ou não? Aí o cara vai falar, vai. Porque a desculpa é sempre a mesma. Não é que eu ame o dinheiro, não. Mas eu amo o que o dinheiro proporciona, entendeu? A viagem, o carro, é a mesma coisa, meu filho. Ninguém, eu acho que só o tio Patinhas ama as moedinhas de dinheiro. Só que mesmo a melhor viagem, a mais cara, você vai viajar lá pra Dubai, você vai estar no prédio mais alto do mundo, você vai olhar em volta, com o olho triste. Você vai poder contratar as prostitutas mais caras do mundo, com o olhar triste, vazio, ainda assim. Você vai beber as bebidas mais caras do mundo, com o olhar triste, vazio, ainda assim. Isso não tem a ver com ter dinheiro ou não. Ter dinheiro ou não, é um acidente circunstancial. Você tem a capacidade ou não, você desenvolve essa capacidade ou não, de ganhar dinheiro, de passar no concurso. Agora, pra que serve a tua vida? É isso que leva ao foco. Eu tô realizando aqui algo, do qual, na minha cama, de morte, eu vou... Nossa, valeu a pena. Embora eu tenha sido imperfeito, embora eu seja indigno, embora eu tenha feito um monte de besteira na minha vida, ainda assim, assim, fazendo a soma, ficou 51% positivo. Valeu a pena? Ou não? Porque eu acho que a maior desgraça na vida do ser humano não é necessariamente ele ser pobre, ele ser doente. Não é nada disso. A pior desgraça é o contrário. É você ser um pagão bem sucedido. Uma pessoa que ganha muito dinheiro, mas não tem um sentido pra própria vida. Uma pessoa que pode viajar pra qualquer lugar do mundo, mas não tem o fundamental. Uma vida da qual possa se orgulhar. Que é o caso de muita gente. Herdeiros, mas não só herdeiros, também gente que constrói um império. Sim. E chega no final da vida e fala, mas por quê? É isso. E aí, Matheus, uma história que tem tudo a ver com o que você falou, que eu gravei aqui, que eu tinha que falar essa história, que eu falei que ia contar e não contei. Vou contar agora. A história do rei de Midas. Isso mesmo. Quando ele tá lá, né, no seu reino, enfim. E aí um gênio, um mago, vem até ele e fala, o que você deseja? Você só vai poder fazer um único desejo. Você precisa pensar bem no que você vai falar. E aí, fazendo um parênteses, pra dar ênfase, a vida sem foco é uma vida sem sentido. Porque sem foco, você pede o que eu falei, a percepção, não é isso? E por falta do foco, da percepção, do que era importante pra ele, qual foi o desejo que ele fez? Tudo que eu tocar, virasse ouro. E quando ele faz esse desejo, o mago realiza esse desejo, e logo quando ele vai feliz, radiante, começa a tocar nas ruas e tudo mais, as ruas ficam de ouro, os objetos ficam de ouro, e fala, tô feito, tô rico, meu império vai ser eterno. E quando ele vai tocar a sua esposa, ela vira ouro, sua esposa vira ouro. E vai tocar o seu filho, seu filho vira ouro. Até me arrepio, mano. Aquilo vira uma prisão, no fundo. Entende? Então, você que tá nos assistindo, você precisa refletir sobre essas coisas. O que realmente é relevante pra você. Porque o foco, ele é proveniente de uma decisão segura, convicta, daquilo que você realmente quer. Daquilo que você, você tem certeza do que você tá construindo? Ou melhor, o que você tá construindo? Eu faço essa pergunta pra você. O que você tá construindo? Uma coisa importante de refletir também, é que assim, né, o rei Midas, pelo menos ele escolheu o ouro. Só que esse pessoal, hoje em dia, escolhe o toque de merdas. Porque eles tocam vira merda. Então assim, é pior ainda, cara. É pior ainda. Porque, pelo menos o cara ficou encantado pelo ouro, né, que é uma coisa que a gente pensa, o pessoal fica encantado com, troca, por exemplo, uma aprovação num concurso, num vestibular, uma possibilidade, de fato, de aprender coisas valiosas na vida, troca por ver a vida de um famoso no Instagram. E aí, parafraseando a Bíblia, né, é aquele, é, trocar a benção pelo prato de lentilha, né. É isso aí, é isso aí. O cara troca a possibilidade de se tornar alguém que tem uma vida direita, que pode ser um exemplo pros outros, que pode ajudar os outros a chegar mais longe, por ver pornografia. Ah, muito melhor. O cara troca a oportunidade da vida dele pra uma coisa tão pequena, tão mesquinha, tão sem valor, que você fica assim, esbabacado, quando você olha de fora. É uma doideira. Meu Deus do céu. Aí, Matheus, tem uma pergunta que me veio aqui. Você acha que uma pessoa que não tem foco é uma pessoa imediatista? Óbvio. Óbvio. É uma qualidade do cara que não tem foco. Porque a falta de foco é consequência de uma dispersão, começa na alma da pessoa, confusão. Na alma da pessoa. Então, ela sempre será imediatista, ela sempre quererá o status mais imediato. Isso não é só quem não tem foco, né? Também, você pode cometer erros no meio do caminho. Eu já cometi muitos erros, assim, disso, de perceber que eu me enganei. Não me enganei no sentido que as pessoas costumam falar, tipo, ah, me enganei, desculpa. Não, me enganei no sentido de eu ter usado a minha razão contra mim. De estar fazendo uma coisa dizendo que era por um motivo e, na verdade, era por outro. Eu já fiz isso comigo muitas vezes. Mas, agora eu acho que eu estou um pouquinho mais esperto. eu consigo perceber essas coisas e eu noto, assim, esse imediatismo é algo que está subjacente à nossa consciência o tempo inteiro. Você sempre tem as duas pílulas lá do Matrix, né? Você vai tomar a pílula vermelha. Cara, vai ser doloroso. Você vai ter que fazer um sacrifício, mas vai valer a pena. Porque você vai ver a realidade. Mas, então, não. Você continua aqui no mundinho da ilusão. Se der ruim, você toma mais uma pílula para o mundinho da ilusão e continua nisso. A pessoa que não tem foco, ela tem isso elevado à quinta potência. É o pior. Porque se eu e você, a gente já pode fazer isso, de repente, em determinado momento, vou comprar um carro caro. Para quê? Exatamente. Para a minha vaidade. E eu vou dizer que não é. Vou dizer que não. Não, mas é para a minha vaidade, no fundo, no fundo. Eu não tenho motivo genuíno ali. Como eu fiz. Eu tomei essa, fiz essa burrada e ainda bem que deu para resolver. No meio do caminho. Mas você olha assim e vê. A pessoa que não tem foco, ela não vai ter sequer a percepção de que ela se enganou. Ela não vai ter sequer a percepção de que ela está fazendo uma besteira. Pelo contrário. Todo mundo vai parabenizá-la. Vai falar, isso aí, está comprando um carrão, está comprando um iPhone. É isso. E ela não vai perceber que, peraí, mas o preço desse iPhone vai ser muito caro. O preço desse carro. Eu não estou falando do dinheiro, não. Sim. Eu estou falando do preço. As complicações que isso pode trazer. Exatamente. O preço do longo prazo. Vou pegar um exemplo da minha vida para não ficar falando dos outros. Claro. Como eu falei, gastei dinheiro para caramba em carro. Depois eu peguei e falei, qual é o meu objetivo hoje? Além do meu trabalho, obviamente, continuar expandindo o meu trabalho, mas o meu objetivo é ser aprovado em medicina. Sendo aprovado em medicina, eu vou ter que fazer a faculdade. Tendo que fazer a faculdade, obviamente, meu tempo para trabalhar vai diminuir exponencialmente. Embora a gente tenha... No teu caso, eu ainda pego serviço como bombeiro também. É sugado pra cacete. Mas eu posso organizar meu tempo para trabalhar um pouco mais num dia, outro. Então, eu tenho uma certa flexibilidade, eu tenho uma vantagem nesse sentido. Mas, se eu tiver que ficar sustentando símbolos externos caros, como é que eu faço para ter, como você estava falando, a energia que falta, que o próprio corpo não tem como sustentar essa energia toda? Como é que eu vou fazer? Por que eu vou ficar fazendo uma coisa que é diametralmente oposta àquilo que eu, de fato, quero? então, é algo que a pessoa que não tem foco, ela é incapaz sequer de raciocinar dentro desses limites aqui que eu estou falando. É uma pessoa que vai estar o tempo todo olhando, mas o que vai me fazer parecer melhor aos olhos dos outros? O que vai me fazer me sentir melhor? É uma pessoa que vive muito dentro dessa coisa do o que vai fazer eu me sentir? Sim. Mas, pô, se você for para o sentimento, vamos lá, tem gente que fala que, por exemplo, fé é um sentimento, amor é um sentimento, mas será mesmo? Porque se for um sentimento, não vai resistir se quer a caganeira. Você já consegue, você consegue imaginar alguma coisa que resista a caganeira, assim, aquela forte, que dá aquela pontada no intestino, você fala, pô, meu irmão, tá ruim. É um imperativo fisiológico tão forte que você vai sair ali, acabou. Isso aí. Então, tua fé é menos do que bosta, se for esse caso. Teu amor pela tua esposa é menos do que bosta, se for esse o caso. É duro, mas é a realidade, né? É. Eu não tenho vergonha nem medo de falar duro, entendeu? Por quê? Porque o falar duro é importante também. A gente tá num mundo muito mole. A gente tá num mundo muito... Tudo tem que ser de plástico, tudo tem que ter espuma, tudo tem que ter rede de proteção. E é isso que faz com que as pessoas não tenham o foco necessário. Eu vou morrer um dia. É isso aí. Eu posso sair daqui do estúdio e morrer. Inclusive, as pessoas que estão nos assistindo que nunca ouviram essa história vão ficar abismados quando o Steve Jobs tá numa palestra na faculdade de Stanford, né? E aí ele fala... Steve Jobs, ela dá seu discurso e tudo mais e ele fala... Senhores, a frase que eu vou falar pra vocês é a seguinte, vocês vão morrer. Que isso? Vocês vão morrer. Então, assim, não tenham medo de ser quem vocês querem ser, de investir no sonho de vocês, de fazer o que vocês têm que fazer, de não se importar com a opinião dos outros e construir a vida que vocês querem viver. Porque vocês só têm essa vida. Exatamente. E pra quem crê, como eu, a vida é eterna, mas se você só vive e só pra essa vida, você é o mais miserável dos homens. Mas aí, ó, vamos lá, a gente quer a vida eterna, com certeza. É isso aí. Agora, faz nada não pra você ver se você vai ter a vida eterna. O padre Paulo Ricardo costuma dizer o seguinte, você não precisa fazer nada pra ir pro inferno. Deixa o carro na banguela que ele desce. Ah, caraca. Não precisa fazer nada. Muito bom isso. Não precisa. E as pessoas esquecem disso o tempo inteiro. Porque é muito mais fácil você se distrair contra a consciência que tá gritando. É isso aí, irmão. Existe um simbolismo muito forte no Evangelho quando Herodes manda cortar a cabeça de São João Batista. São João Batista é o precursor. Ele aponta pra nosso Senhor Jesus Cristo. O que é cortar a cabeça de João Batista? Cortar a cabeça de João Batista é cortar essa consciência que grita dentro de mim. E, por que que Herodes manda? Vamos lembrar do motivo. Porque tem uma menina muito bonitinha dançando na frente dele. Então é muito fácil anular a consciência. É muito fácil esquecer desse foco. Esse imediatismo que a pessoa sem foco sofre não é uma consequência simples. É a falta de todo um projeto de vida. A pessoa não tem um projeto de vida. A pessoa não tem uma visão clara. Ela não sabe nem o que ela quer pra daqui a 10 anos. E ela não... Se ela definir o que ela quer em geral são símbolos abstratos. O brasileiro chega no final do ano virado adianto Ah, eu quero ficar rico nesse ano. O que que é ficar rico? O que que é ficar rico? O que é riqueza pra você, né? É. Você não define. É uma coisa abstrata. É uma coisa vazia. Então se torna no fundo no fundo uma palhaçada. Você tá falando aquilo que vai te fazer ficar bem socialmente. Você vai falar que você quer ficar magro que você quer ficar rico que você quer ficar famoso que você quer dirigir carrão. Por quê? Porque todo mundo em tua volta fala isso. Mediante os parâmetros dos outros. Você tá tão sem foco tão sem parâmetro que o teu parâmetro virou os outros. Por isso que eu falei quando você perguntou. Pessoa sem foco é imediatista? Óbvio. Não tem como não ser. E agora a gente tá na reta final do nosso podcast. É uma curta infelizmente. Ficaria com esse cara aqui uns 10 horas conversando com ele. A gente tá caminhando pra reta final. E eu queria agora falar de dicas práticas porque a gente falou de muita coisa conceitual que é importante. Na verdade a gente começou falando disso porque é o princípio da coisa se você não entender a premissa do foco do porquê do para quê de como de onde nasce você não vai conseguir ter foco. Como a gente falou esgotamos esse assunto. Mas eu queria falar de dicas práticas. Como é que você fez por exemplo pra ser o 01 do CFO? Dicas práticas. Mano o que fez você ter mais foco? Sei lá tem gente que daqui a pouco eu vou falar também como eu faço mas tem gente que ficou sem internet tanto tempo fez Instagram de estudo assim na sua vida dicas práticas você consegue dar algumas aí pra gente? A primeira de todas é ter paciência consigo mesmo. Quando eu comecei a estudar lá em 2017 eu não tinha disciplina nenhuma pra estudar. Então como é que eu comecei a estudar? Eu assistia uma aula fazia uma lista de questões e depois ia fazer as coisas que eu queria. Era 30 minutos respeitou seu tempo num espaço de dois meses eu saí de 30 minutos pra quatro cinco horas de estudo por dia porque eu fui crescendo gradualmente. Pausa, pausa. No livro do Indistraível que é um livro do especialista em foco e ele fala o seguinte o foco precisa ser treinado. Isso. Então o que o Matheus tá falando tem base de estudos estudos robustos de que você não pode chegar amanhã e sentar na cadeira e te dar duas horas de matemática. Você nunca estudou nada na vida é a mesma coisa de chegar na academia e querer fazer 80 quilos no supino na primeira vez que você entrou na academia. Eu tive isso muito claro por causa da musculação. Eu comecei a musculação também em 2017 e eu comecei com fisioterapia fazendo bíceps com 4 quilos ali só com cotonete assim. Exatamente. É a mesma coisa do nosso cérebro não dá pra você sentar e achar que seu cérebro vai ter foco 4 horas ali de lista e é ridículo até pensar isso. Matheus muita gente pensa o que? Quantidade é qualidade. Errado. Errado. Por exemplo em 2017 eu comecei a estudar como eu falei em novembro em setembro de 2018 eu estava aprovado na SpaceX fui para a SpaceX tive que voltar por causa do problema de saúde que eu tive se desplona em Down comecei a estudar para o CFO e a CB MERS em 2019 foi quando eu estava estudando para o CFO eu estudava uma média média de 6 horas por dia o que eu quero dizer quando eu digo média de 6 horas por dia? Que tinha dia que eu estudava 2 horas sim tinha dia que eu estudava 4 tinha dia que eu estudava 10 horas mas tudo dependia do fluxo da energia vital naquele dia da minha disposição naquele dia e qual era o meu foco principal? Era fazer provas antigas por quê? Porque eu sabia vamos lá o pessoal é muito viciado pelo sistema educacional então bota uma videoaula vai para o curso presencial acha que tem que copiar tudo que o professor bota no quadro tem que anotar cada palavra que o professor está escrevendo meu filho você está fazendo um concurso para o que? para monge copista? você vai copiar as coisas? você está fazendo um concurso para sei lá esqueci o nome em português agora mas seria translador do que o cara está falando é isso que você está fazendo o concurso? não você está fazendo um concurso de resumista isso é chave vai fazer resumo você tem que fazer exercício aí os caras já pegam isso e vão para o lado errado ah então eu estou estudando lá para a ESA quero ser sargento do exército tem que fazer exercício do IME e do ITA porra meu filho peraí né peraí você tem que acertar os exercícios do nível da ESA ah mas não pode ser que venha difícil se vier difícil vai vir difícil para todo mundo não só para você e às vezes até as pessoas em parênteses quero descambar muito do assunto não eu estou fazendo estudando para o CFO pô vou fazer para a praça também e aí estudo para os dois cara se vai estudar para o CFO você pode fazer o de praça pode a nível de treinar atmosfera de concurso a nível de você estar ali por dentro agora você chegar a estudar para duas coisas exemplo vou abrir uma empresa de picolé e outra de bolsa dá para estudar os dois ramos cara foca numa coisa eu acho que a gente tem essa síndrome do multitarefa que a produtividade é fazer muita coisa isso quando na verdade os especialistas em produtividade grandes especialistas a gente pode falar de diversos aqui diversos de livro o foco indestraível diversos que vão falar sobre esse assunto que vão falar muito bem inclusive eu deixo a recomendação o foco indestraível que são livros que vão falar de uma maneira científica sobre o foco e falar cara menos é mais essencialismo isso menos é mais cara é qualidade não quantidade que na verdade produtividade é o que? é gerenciamento das suas limitações é você entender a sua limitação da semana como o Matheus falou seis horas média de estudo mas segunda-feira eu tenho curso eu tenho não sei o que com a minha mãe eu não vou conseguir eu colocar na minha mente que eu tenho que estudar seis horas eu vou me frustrar eu vou me sabotar a auto-sabotagem está em você não reconhecer suas limitações e não usar as ferramentas para você vencê-las e é por isso que eu não gosto de método de estudo eu não gosto de método de estudo mesma coisa no empreendedorismo eu não gosto de método de empreendedorismo que tem pessoal que se coloca como se soubesse tudo que sabe exatamente o que você tem que fazer peraí peraí olha só vamos lá eu estudo para concurso você tem que aprender a estudar o que você vai fazer vai deixar de fazer isso aí é você quem vai escolher quando você estiver construindo o seu negócio você tem que entender quais são os princípios que regem a construção de um negócio agora como você vai fazer isso que hora você vai trabalhar eu quero trabalhar de madrugada trabalha é óbvio que existem momentos melhores até naquela palestra que a gente tinha feito tu me falou esse negócio de ir dormir tarde isso aí você está treinando o corpo ao contrário ninguém foi feito para dormir meia noite duas horas da manhã você é que está treinando depois daquela palestra eu falei eu vou testar porque eu sempre ficava falando não eu sou noturno eu sou o cara que gosta eu vou testar de fato se eu for dormir 10 e meia 10 horas eu acordo 5, 5 e meia da manhã com foco até 10 horas da manhã eu já terminei tudo só para vocês entenderem a gente fez uma palestra eu e o Matheus aí na penha com a galera um salve para a galera que está aí nos assistindo o Cauã toda a galera aí o cara saiu lá de Itaipuassu para a nossa palestra o Jonathan o Jonathan também acompanha o campeão já está focado no CFO na minha parte da palestra eu falei sobre formação de novos hábitos e tudo mais que a gente tem né galera vocês tem vocês vão poder falar aí podem mandar até nos comentários aí no chat qual é o seu período seu pico de energia qual a parte do dia que você tem mais produtividade uns falam não de manhã eu sou enérgico de tarde tem aquela queda queda de energia e a noite tem mais um picozinho de energia o que os especialistas falam é que o ciclo de energia genética ela vai oscilar em ciclos de 90 minutos de 90 em 90 minutos você vai ter umas oscilações de energia óbvio que você pode sabotar esse sistema hackear esse sistema com pré-treino com um monte de coisa mas geneticamente falando a nossa energia ela já tem essa oscilação e identificar o seu período de pico de energia é muito importante porque você vai render mais no período de pico de energia se você tentar fazer fora dele é péssimo você gasta um monte de energia e na hora que deveria ser você não tem e é até uma dica de produtividade pô tô estudando de noite não tá rendendo mais de manhã é teu pico de energia e em geral porque que não rende de manhã que era o meu caso primeiro comer depois muito tarde comer depois de 8 horas janta tem que ser até 8 horas da noite se você vai dormir existe toda uma área de estudo da cronobiologia eu fui estudar essa parada depois cara isso é muito bom cronobiologia mostra exatamente isso o seu sistema digestivo ele não tá pronto pra digerir coisas 10 horas da noite é isso então você vai lá bota um prato de feijoada 10 horas da noite pra dentro como é que você vai acordar no dia seguinte acordar morto então só isso aí já é a dica que eu acho que mais vale pra foco o foco exige um suporte fisiológico boa então você tem que dormir bem você tem que comer bem o resto vai sair de acordo com o que você construiu em termos de hábitos mas você não vai poder construir os hábitos sem um suporte fisiológico adequado muito bom e galera o que eu falei com o Matheus que ele falou pra mim cara eu sou noturno não sei o que eu falei Matheus e aí ó a importância de você tá com pessoas conectado com pessoas que vão te levar pra frente que eu não fiquei com milíndre de falar com ele mesmo sabendo que o cara é uma autoridade num assunto de foco disciplina tem performance em várias áreas mas existe uma área que ele não tem performance que eu tenho eu falei irmão na boa experimenta dorme mais cedo você quer acordar cedo dorme mais cedo se alimenta melhor almoça mais janta mais cedo e cara ter esse feedback é incrível porque você que tá em casa você precisa fazer esse teste eu acordo moído não consigo treinar cara dorme cedo se alimentar bem eu duvido duvido que seu organismo não vai responder isso aí não tem como o foco em grande medida depende disso a pessoa não sabe como parar de ficar desfocada de manhã o cara acorda e já vai pro Instagram às vezes isso é uma resposta fisiológica você se entupiu de carboidrato antes de dormir você vai dormir o teu corpo não digere aquilo você passou uma noite inteira mal dormida porque o teu corpo tava lutando contra um alto índice glicêmico todo desregulado você vai acordar no dia seguinte a tua mente tá bagunçada e às vezes umas coisinhas simples tipo beber um bom copo d'água assim que acorda já muda tudo já dispersa o teu sistema muito bom mas a pessoa esquece como a gente falou logo no início esquece o feijão com arroz e vai pra coisa elaborada aí vem um maluco lá no Instagram no YouTube e vai falar assim não você ter foco você tem que meditar de cabeça pra baixo no escuro tem que imitar morcego aí o cara acredita o cara tá falhando no básico o básico ele não faz então talvez até meditar de cabeça pra baixo no escuro funcione eu nunca testei mas de repente funciona não eu faço assim não sei não sei porque eu nunca testei eu só confio nas coisas que eu testo e eu digo a mesma coisa quem tá assistindo aqui confie que você testa não vai confiar no Matheus no Alvin quem quer que for só porque tá falando não vai lá testa e vê é fácil de saber se vai funcionar ou não se começar a dar resultado é porque tá certo e eu vou além cara assim eu tenho isso pra mim ouça tudo retenha o que é bom você tá ouvindo todo esse podcast aqui cara você vai reter nem tudo isso aqui é pra você mas se tiver duas, três coisas que vão mudar o seu dia e vão transformar a sua vida já valeu pra caramba às vezes não é o momento de vida as pessoas não param pra pensar nisso também não dá pra você mudar tudo de uma vez só sim por exemplo se eu tentasse mudar minha rotina de sono na época que eu tava estudando pra concurso talvez eu teria feito besteira porque eu ia ficar preocupado em mudar a rotina do sono e não estudar eu fui estudando do jeito que deu e passei em primeiro lugar legal entendeu mas hoje num outro momento da minha vida em que eu preciso de mais organização porque eu tenho uma filha eu tenho uma esposa eu tenho trabalho na época eu até já trabalhava dava aula e tudo mas dava aula na hora que eu queria era aula particular entendeu então eu organizava meu dia ganhava um dinheirinho aqui era só pra pagar um sorvete pra morena nada demais não tinha compromissos uma vida estruturada então se eu fosse dormir três horas da manhã acordasse dez horas da manhã tanto faz agora hoje em dia não sim hoje em dia se eu dormir muito sete horas da manhã Maria Madalena já tá dando dois tapas na minha cara não tem como fugir não cara eu gosto dessa dinâmica de identificar o meu momento eu gosto muito disso inclusive quando eu falo do pentagrama da decisão onde você tem tem que analisar a gente falou isso lá eu falei isso na minha parte na palestra sim que pra você tomar uma decisão você tem que analisar algumas coisas e você identificar o seu momento vai ajudar a você identificar aonde você precisa focar no momento isso aí é muito importante não dá pra mudar tudo ao mesmo tempo é isso você precisa você que tá nos ouvindo ou nos assistindo aí no youtube você precisa entender qual é o seu momento não o meu momento é estudar então dificilmente você vai conseguir ter performance física plena difícil cara dá até pra você treinar manter alguma coisa pra não também descambar óbvio ainda mais pra quem estiver estudando concurso militar bombeiro tem TAF agora eu tô dizendo que não dá pra você ter performance plena não dá você vê o atleta ali ele tem que focar numa parada pra ele ser muito bom ele pode ser pentatleta mas poucos são muito bons nas cinco coisas poucos são muito bons a pessoa fica assim ah eu vou treinar três vezes na semana tomar um wheyzinho paraguaio aqui que eu vou comprar no mercado livre vou virar bodybuilder não vai não vai então assim foco também requer vou puxar o que a gente falou um pouco mais atrás essa humildade essa clareza de se enxergar como você é identificar o seu momento isso aí não eu preciso estudar então o meu foco tá nos estudos como eu fiz não cara minha saúde tá de maior pior então eu preciso focar na minha saúde e eu não tô falando também pra você viver de uma maneira única não vou ficar sempre só numa área não eu tô dizendo que existem momentos da sua vida que algumas áreas vão requerer de você mais atenção isso não quer dizer que você deva abandonar as outras é preciso gerenciar o seu tempo o que é importante algumas pessoas não conseguem também é legal até porque tem gente que é muito intensa só consegue focar numa coisa e fazer aquela coisa muito bem então tipo assim o cara não consegue fazer mais nada ele só consegue ir na academia muito mal e porcamente e entra no modo mendigo pra estudar é melhor você fazer isso agora passar um ano dois anos estudando passar logo no concurso depois e fazer outra coisa do que você tentar também porra equilibrar tudo e na verdade Matheus eu acho que até as pessoas elas aceitam essa coisa de que ah eu não consigo é também tem muito eu acho que se você tiver moderança eu acho que você consegue organizar muita coisa não tudo eu sempre consegui mas eu conheço gente que não consegue por quê? porque falta treino e não sabe as coisas que a gente sabe e Matheus vou te falar uma outra coisa o que você falou a primeira coisa qual é a ferramenta paciência consigo mesmo isso o cara quer tudo de uma vez só e se não tiver perfeito então eu não faço você precisa ter paciência com você ou seja identificar que o seu momento cara estudo exemplo se você veio de uma escola que não teve tanta base naturalmente você vai ter dificuldade em diversas matérias principalmente nas exatas você vai vai tomar pau por quê? porque você não aprendeu o princípio as pessoas falam me dá uma dica de matemática se você precisa aprender o princípio da matemática porque uma equação ela vai puxar princípio básico e as vezes o problema está em soma subtração multiplicação e divisão todo mundo acha que sabe fazer só que você sabe fazer no automático porque quando você pega uma questão complexa pega lá uma questão de números complexos falei complexo lembrei dos números complexos pega uma questão de número complexo mas irmão se você não souber dividir rápido multiplicar rápido somar rápido subtrair rápido você não vai fazer aquele negócio então aquilo já tem que estar automático em você e muitas vezes não está você perde um tempão você erra a divisão não sabe fazer divisão com vírgula eu quando comecei a estudar teve um garoto que riu da minha cara porque eu tinha um livro que era de matemática base ele riu você está achando que você vai passar na AFA treinando isso aí eu falei não sei vou ver o que vai dar de fato eu não passei na AFA mas eu passei em primeiro lugar no concurso de bombeiro e ele não passou em porra nenhuma e é como eu falo eu falo muito isso o seu momento atual não define seu destino final não crescer dói dá trabalho mas vale a pena o tamanho da semente define o tamanho da árvore boa nossa não define e aí o Tiago Negro fala tem uma essência do conteúdo dele que ele fala assim você sabe quantas maçãs tem no pé você não sabe quantas quantos frutos uma semente ela pode trazer é exatamente então assim é exponencial essa coisa de você focar no que importa isso pode te trazer resultados gigantescos vai começar pequeno mesmo vai começar os 30 minutos por dia meio que depois vai subindo só que o cara não quer começar em 30 minutos quer começar estudando 8 horas não vai conseguir não vai conseguir não vai sair do lugar porque você quer uma coisa muito acima do que você é capaz de fazer é pô se eu for querer trocar soco com o Mike Tyson ele vai me comer na porrada eu vou sair todo quebrado eu vou direto pro hospital não tem como não tem como então essa paciência consigo mesmo essa coisa de entender em qual fase eu tô semente é broto é o que um dia você vai dar fruto é isso aí tem que passar um processinho até dar o fruto e aí Matheus agora eu vou falar o que eu fazia ou melhor a minha dica vamos dizer assim o que eu fazia também mas a minha dica com foco vamos dizer assim eu quando eu comecei a ter foco primeiro investimento em conhecimento muito importante muito importante porque eu comecei a entender como a minha mente funciona e é o livro que eu deixei de recomendação que é o Indistraível nossa um dos livros mais incríveis que eu já li investir tempo principalmente não é só dinheiro investimento em conhecimento é muito importante e os livros hoje são muito acessíveis muitas pessoas me pedem livros não é indireto mas cada um que pega a sua cara puxa aí mas eu fico pensando eu empresto quando eu posso eu empresto eu não gosto sinceramente não gosto de emprestar livro meus livros são meus que eu adoro mas vamos lá me empreste um livro tal beleza até empresto mas eu fico pensando cara o cara gasta muitas vezes 100 reais numa balada num balde num isso naquilo numa pizza que seja uma pizza algo ilícito e não gasta 20 no livro e depois de 3 meses devolve o livro e você vê que não foi aberto sabe eu fico puto com isso então assim só um parênteses cara primeiro investir em conhecimento isso me trouxe muito mais foco eu comecei a enxergar minhas vulnerabilidades isso aí porque cara eu preciso entender que eu estou em 2023 quantas pessoas já passaram por aqui quantas pessoas não percorreram o caminho similar ao meu como é que eu não vou aprender com elas eu seria louco então na boa se você não lê me desculpa aí produção se tem alguém que não lê você é louco porque um monte de gente já passou por aqui antes de você e você pode aprender um pouco com essa pessoa então investimento e conhecimento pra mim foi um grande destravado foco sim e a segunda coisa que eu adquiri mediante o conhecimento foi entender os gatilhos da mesma forma que você tem gatilho pra procrastinar você tem gatilho pra ter foco sim com certeza então o que eu fazia Mateus começava a proporcionar os gatilhos do foco como? despertador levanta levanta se envolve com água ou seja o gatilho é a mensagem no verbo imperativo sabe faça isso faça aquilo e eu já levantava já entrava na água já tomava aquele banho gelado de manhã que eu faço isso já meu irmão tomou um banho gelado de manhã como o Joel fala 1x0 você saiu do banho já botou aquele tênis já foi treinar 2x0 você já deu aquele corridão meu irmão é dorfina liberada 3x0 você meu irmão não tem como você começar o dia perdendo quando você começa o dia focado já chegou em casa já tá ativo já dá aquela faxinada na casa já arruma já fica 0x0 com a patroa 4x0 você meu irmão é uma sequência de vitórias quando você começa o dia ganhando é então começar começar o dia focado é começar o dia ganhando e ganhando de você ganhando das circunstâncias promovendo resultados pra sua família pro seu bem estar pro seu dia a dia sabe o que vai acontecer na real você vai chegar à conclusão que cara o tempo tá sobrando é na real a falta de foco tá provocando essa coisa de caraca tá corrido não tô tendo tempo quando você para pra ver o seu dia 24 horas do seu dia você gastou um monte de tempo com trivialidade quem mais reclama de falta de tempo em geral são as pessoas que menos fazem você percebeu isso? é verdade é sempre assim o cara não faz nada você olha pro dia dele você vê tá o que você fez? trabalhou de 8 às 5 chegou em casa ficou com o rabo no sofá até as 10 e você não tem tempo o Matheus e olha que louco hoje as próprias plataformas telefone os android já tem como você limitar o seu uso isso aí antes era aplicativo que você tinha que baixar pra bloquear agora você consegue limitar ali no próprio a configuração do telefone você vê que aí volta aquela coisa a inconsciência a dispersão ela é tão medíocre que você tem o recurso pra se limitar mas você não usa esse é um dos primeiros exercícios que eu passo pros meus alunos olha quanto tempo você passa em média por dia no Instagram a maioria se surpreende tem casos até de um que me mandou passava 6 horas média diária 6 horas e ele não percebia por quê? porque era sempre assim no meio do estudo só abre um pouquinho de 30 em 30 minutos abrindo ao longo do dia somava 6 horas porque bastava abrir 12 vezes no dia você bota de manhã até a noite se a cada uma hora ele passava 30 no Instagram passa uma média de 6 horas por dia e ele não percebia e aí é o tempo que não volta né? pô vamos lá vamos arredondar pra 360 dias aí bota vezes 6 e é a consciência que a pessoa que tá muito distraída ela não tem não essa conta ela não chega agora é lá na frente ela vai falar caramba mas eu não fiz isso vamos dar um exemplo mais prático ainda vamos lá 2022 quanto você investiu em conhecimento? qual curso você fez? qual faculdade você fez? tá beleza dezembro você prometeu mudança e aí? já tá indo pra 2 meses o que você fez? qual curso você fez? onde você se matriculou? quanto você aprendeu? percebeu? o quão distraído você tá? você não percebe que o tempo tá passando na mesma velocidade o quanto mudou na tua vida concretamente é porque tem que tá mudando alguma coisa né? é muito difícil você olhar assim e ver uma vida boa que seja sempre a mesma coisa é óbvio que alguns detalhes exteriores da vida vão continuar os mesmos sim você vai manter o seu casamento seus filhos se Deus os preservar nenhum vai morrer vai continuar sendo seus filhos detalhes externos não tá mas o que que mudou? você conseguiu se mudar pra onde você queria? aí o Matheus é o que eu falo nosso podcast 1% ao dia é difícil mudar muito? mudar grande? é difícil mas será que eu não posso 1%zinho? ou 0,1 se 1% for muito difícil entende? e esse talvez esse seja a primeira barreira a primeira e mais difícil barreira pra muita gente é fala cara mas cara bota a coisa tangível é isso aí meu irmão tem um filósofo alemão que falava tudo que pode ser medido pode ser feito então assim se você não medir as suas micro ações os micro hábitos especificar isso aí você não vai fazer não adianta você não falar se você não colocar no despertador lá correr amanhã de tal a tal hora estudar você vai ser roubado não tem jeito e parar com as exceções também porque sempre tem uma exceção boa hoje não porque hoje tô querendo comer bem mas hoje eu vou no shopping ah então hoje eu posso aí amanhã amanhã eu vou na casa da minha avó aí amanhã eu posso também aí depois de amanhã tem outra coisa quando você vê de uma semana seis dias foram exceção um foi regra como é que você constrói alguma coisa assim imagine um pedreiro que pegasse falasse assim pro camarada que contratou ele lá pra fazer o serviço não hoje eu não vou poder ir pra poder construir um pouquinho mais da tua casa porque hoje não sei o que amanhã não sei o que ele vai trabalhar um dia por semana e quer receber a semana inteira ele não vai acontece é é raro mas acontece mas aí você não quer pagar aí você fala não vou te pagar não vou te pagar a diária a mesma coisa que acontece na nossa vida e cara pra gente fechar aí principalmente galera quando você tá no início da construção de um novo hábito um hábito de foco principalmente no início não abre a exceção das suas metas não foi você que não foi você que colocou essa meta não foi você que determinou aquilo ali então não abre a exceção sabe é teu compromisso com você você é tão leal a tanta gente você chega atrasado no trabalho você falta algum dia se não for por um motivo de força maior não então assim tenha compromisso com você você eu falo assim você o seu corpo é a sua primeira empresa você é o seu gerente você tem que começar a se monitorar regra do foco pra mim regra do foco monitoramento capacidade de perceber quando você tá saindo do trilho falar opa hora de voltar é pra mim a regra do foco é essa porque lutar pra não se distrair não adianta é guerra perdida você vai se distrair a tua guerra é pra perceber lembra que eu falei da percepção perceber todas as vezes que você estiver saindo do trilho opa hora de voltar opa entrei no trabalho aqui tá fora do meu objetivo opa deixa eu voltar pra cá olha só a oportunidade aqui opa mas eu tô ganhando dinheiro tá me ajudando mas vai vai enterrar tem chance de eu enterrar o meu sonho opa volta pra cá então pra mim a regra fundamental do foco é monitoramento constante diário pra isso que tem aquele cara lá no seu trabalho gerente cara chato fica lá no teu pé é justamente pra não deixar você se distrair pra não deixar você parar de produzir então regra do foco é monitoramento fechou? Matheus caminhando pro final agradecer demais a tua presença foi um papo incrível incrível eu adorei cara a hora passou que eu nem vi eu tô aqui o Gustavinho ali a galera já tá assim e aí cara vai acabar não brincadeira 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 é porque eu fico falando com esse cara aqui o dia todo que é um papo de muita qualidade espero que vocês tenham gostado muito foi um prazer de ter aqui irmão digo mesmo e aí eu quero pedir que é como um clichê nosso aqui a sua mensagem final aí cara sua mensagem final pra galera que quer ter foco é contigo primeiro os princípios só isso corte mal pela raiz top se você cortar pela raiz você não vai ter que lutar com o problema depois tem pensamento que nem devia estar na nossa cabeça foca em dizer não é dizer não foca em dizer não então galera muito obrigado pela sua audiência se inscreva no canal se você não é inscrito já deixa o seu like aqui tá bom e se você não conhece ainda esse estúdio que a gente tá gravando aqui esse quarto episódio eu vou deixar também na descrição pra você vir conhecer fazer o seu orçamento trazer a sua mensagem propagar a sua mensagem a mais pessoas vem conversar aqui com a galera a galera tá pronta pra te receber tá bom tamo junto até o próximo episódio não esqueça por final mas não menos importante mande aqui nos comentários o que você achou o que você achou desse episódio o que você mais aprendeu e não esqueça também de seguir o Matheus nas redes sociais tem uma mensagem incrível 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 pra você ter mais foco mais disciplina alcançar os seus resultados fechou? tamo junto vamos pra cima 1% melhor que eu manter a meta até o próximo vídeo um abraço valeu Matheus valeu valeu abraço tchau